Isso, 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 a música que foi sensuosa é o seguinte, eu quero dedicar ela, a própria, a Maria Bethânia, a Gal Costa, com todo respeito, a Simone, Rock das Aranhas! Subi no muro do quintal, e vi uma trança que não é normal, e ninguém vai acreditar, eu fiz duas mulheres botando aranha pra brigar, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, O povo dobro se tremeu, e nem minha cobra entendeu, como é que morra de duas aranhas se enxergando, eu tô sabendo alguma coisa que tá faltando, é minha cobra, duas aranhas, é minha cobra, duas aranhas, vem minha mulher que já me banha, minha cobra que é comer sua aranha. E aí, Gustavo! Deve ter uma boa explicação, o que é que essas aranhas tão fazendo lá no chão, uma em cima, a outra em baixo, é minha cobra, duas aranhas, É minha cobra, duas aranhas, é minha cobra, duas aranhas, vem minha mulher que já me banha, minha cobra que é comer sua aranha. Mas eu tô pegando a cobra e ela foi direto, eu peguei suas aranhas pra mostrar como é que é certo, Cobra com a aranha que dá pé, aranha com a aranha, sempre deu um jacaré, é minha cobra, duas aranhas, é minha cobra, duas aranhas, Vem que a mulher deixa de manha, minha cobra que é comer sua aranha, sua aranha, sua aranha. É que a mulher deixa de manha, minha cobra que é comer sua aranha, É que a mulher deixa de manha, minha cobra que é comer sua aranha. Obrigado a vocês, eu acho que uma iniciativa dessa de pôr a gente no ar Para tantas pessoas estarem ouvindo, eu acho que somos nós que agradecemos Obrigado e juízo minhas criancinhas, entendeu? Juízo, juízo Obrigado